Cristiano Nogueira, tio Chico, boa noite, tio. Em relação a essa viagem de certos youtubers pra visitar a fábrica da Bajaj na Índia, qual foi o critério pra esse convite? Você foi convidado? Um abraço, rapaz, já veio logo de voadora. Bom, tá, eu vou começar logo então, já que o Cristiano Nogueira e o meu querido Lucas Ferreira, Lucas Ferreira, os meus inscritos aqui, já perguntaram, já vieram logo de voadora perguntando sobre isso. Eu sei que tá alvoroço hoje, né, com o lançamento do, o anúncio, pelo menos, de um youtuber muito respeitado. E aí vocês vão entender algumas, algumas situações do mercado. E eu aqui, eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho problema nenhum pra falar nada. Até com as empresas que eu tenho patrocínio, eu não tenho rabo preso, então não tenho porquê não falar de qualquer coisa. Primeiro eu quero mandar um beijo pro meu amigo Gabriel Bimotoca, que estará aqui no domingo, nesse domingo, tá, numa live, 19 horas, domingo agora, dia... deixa eu olhar aqui a data. Domingo, dia 19 de junho de 2022, meu amigo Gabriel Motocco estará aqui comigo às 19 horas, tá, pra gente bater um papo. Inclusive, vou apertar ele pra ele me falar um pouco sobre a bajagem. E, e, antes eu preciso, antes de eu comentar tudo, falar de preço e tudo mais, eu preciso dizer, eu quero responder essa pergunta do, do Cristiano Nogueira. Mas, antes de eu responder essa pergunta, Cristiano, eu quero contar a história. Há dois anos, um youtuber relevante, que é o Gabriel Bimotoca, vem falando sobre a bajagem. Quando ninguém falava. Ninguém falava da bajagem, alguns falavam da bajagem e tal, mas eu falo de canal relevante mesmo, tá. O relevante que eu falo não é quantidade de inscritos, é de relevância mesmo, engajamento, né. Importância. E aí, falando especificamente do meu amigo Bill, e eu não tô falando por ele não, tá. Eu estou falando dele, não falo por ele. Ele já vinha há dois anos falando de bajagem, cara. Dois anos. Ele foi o primeiro cara a falar da bajagem. Ele foi o primeiro cara a dizer, a bajagem tá vindo, a bajagem pode vir pra cá. Assim como ele falou das ontem, tá. E ele é um cara que ele... Todo mundo conhece o canal do Bill, que conhece, sabe que ele sempre tá olhando motos lá de fora. Estimulando o nosso desejo por essas motos. E até mesmo nossa chateação, né. Irrita um pouco, às vezes, porque o Bill, ele traz umas motos cabriocráticas lá de fora. E a gente pensa, putz, não vai ter essa moto aqui. Dá até uma raiva. E o Bill já vem falando da bajagem. Desde sempre. E muitos não acreditavam que a bajagem viria pro Brasil. E tava lá o Bill, ó. Martelando, martelando. Eu já falava da bajagem. Acho que eu fui na onda do Bill. E também falei de bajagem. Eu confesso, eu não vou dizer quando foi que eu comecei a falar da bajagem. Tem um vídeo aqui. É só olhar. Escreve bajagem aqui no meu canal, que vocês vão ver o primeiro vídeo que eu falei da bajagem. Eu fiz um comentário. Foi um vídeo legal também. Mas eu não vou me colocar no mesmo lugar do Bill, que realmente foi o primeirão. E aí vem a pergunta do Cristiano Nogueira. Boa noite, Chico. Em relação a essa viagem de certos youtubers pra visitar a fábrica da bajagem na Índia, qual foi o critério desse convite? Você foi convidado? Um abraço. Não, eu não fui convidado. A bajagem não falou comigo. E o Bill também não foi convidado. O critério que a bajagem fez foi o critério da quantidade de inscritos. E não da relevância. Porque, com exceção do motu.com.br, que é um portal de relevância, e de uma pessoa, dentre os youtubers, que é uma mulher que eu respeito muito, que é a Eliana, respeito pra caramba, os outros produtores de conteúdo, eles não têm relevância nenhuma pra falar de bajagem. Nenhuma. Nenhuma, tá? Zero, porque nunca acreditaram, nunca falaram. Vai na onda e fala. E por quê? Tem canais grandes, aí a bajagem foi lá e chamou. Entendeu? Então, o critério da bajagem foi esse. Foi de quantidade. E não de qualidade. Não de conhecer. Não de entender. Não de divulgar a marca. E aí, isso é uma opinião minha. E somente minha. Eu falo por mim. Eu não tô falando nem pelo Bill, nem por ninguém. Tô falando por mim mesmo. E é simplesmente uma opinião minha. E tá tudo bem. Tá tudo bem a marca decidir por isso. Eu não fiquei chateado de forma alguma. Porque faz parte do jogo, galera. Quem trabalha, quem tá no meio corporativo, sabe que o jogo é esse. E quem não tá, quem não entende, fica chateadinho, é porque não sabe como é que funciona o jogo. O jogo é esse. Então, um dia vai chegar o momento de quem tá, a roda gigante, ela gira. Então, tem um dia que você tá embaixo, tem um dia que você tá em cima, tem um momento que você tá por baixo, tem um momento que você tá melhor. Então, vai chegar o momento. Ainda, talvez, ainda não seja o meu momento. Talvez não seja o momento do Bill. Porque as empresas, elas ainda entendem a relevância com números. Número. Entendeu? E não pela relevância da pessoa. Então, eu acho que eu tentei responder de uma forma educada. Coisa que, às vezes, eu não sou. Eu fui bem educado, não fui? Então, fui educado. Então, algumas pessoas que foram convidadas, duas pelo menos, eu não entendi. Não entendi nada. Eu acho que seria muito melhor se tivesse realmente levado o Bill pra lá. Porque, pô, velho, o cara tá falando há dois anos de bajagem, cara. Por que que não deu atenção ao Bill? Sabe? Então, é... Eu sinto muito pela bajagem, sabe? Eu sinto muito. Porque já começou... Já começou errado. Já começou errado. Não valorizando a quem valorizou a marca, desde o início. Mas é uma opinião minha. Entendeu? Eu não tô nem falando de mim. Tô falando do Bill mesmo. E, repito, eu tô falando por mim. Não tô falando do nome do Bill, tá? Mas, é isso. Faz parte... Faz parte do jogo. O mercado é assim mesmo, tá? Nem sempre as coisas são justas. E tá tudo bem. Ok. Aí, respondendo a pergunta do Lucas Ferreira... Eu vou chupinhar o meu amigo Bill aqui. Ele lançou hoje um vídeo. A fonte, então, é o Gabriel Bill Motoka. A fonte que eu vou falar agora. E é a única fonte que temos hoje, tá? Se você procurar hoje, dia 14 de junho de 2022. Se você digitar... Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Pra vocês verem como o Gabriel Bill Motoka é o cara mais relevante quando se fala em bajagem. Eu assisti o meu querido Tio Montanha, que eu mando um beijo. Assisti o Tio Montanha. O Tio Montanha, com todo o carinho que ele tem, com todo o respeito que ele também tem pelo Bill, ele fez um vídeo hoje e referenciou o Bill. Então, hoje, dia 14 de junho, o único canal no YouTube... Não, o único canal de informação em todo o Google Brasil que fala do preço da bajagem é o canal Gabriel Bill Motoka. Olha que interessante. Faz um teste aí. Mas você tem que fazer logo, rápido. Tipo, agora, dia 14. Se você estiver assistindo no dia 15, 16, talvez já tenha. Mas veja pela data. Veja pela data da informação. Não tem nenhum ponto de informação, fonte de informação, que diga os preços sugeridos, preços prováveis das motos da bajagem. O único que deu essa informação no vídeo de hoje, lançado dia 14 de junho, foi o vídeo do Gabriel Bill Motoka, que está aqui. Preços das motos bajagem apresentados aos executivos brasileiros. Observação. Valores sujeitos a alterações. Esse é o vídeo que está lá no canal do Gabriel. Sabe quantas mil visualizações tem? Oito mil. Até agora. Às 22h33 do dia 14, do mesmo dia. Só tem oito mil visualizações. Eu acho pouco. Mas, ainda assim, é a única fonte segura, garantida. Eu digo que é segura porque o cara, Gabriel, ele é confiável. Totalmente. E responsável. Ele nunca ia lançar uma nota dessa sem ter autorização prévia, sem saber que é um valor real. E, mesmo assim, é um valor sob alteração. Ele pode ser alterado. E eu já já explico. Então, eu vou chupinhar aqui o canal do Bill, no vídeo que ele lançou hoje, e que é o único, único veículo de informação que dá o valor. Porque eu procurei em tudo quanto é lugar, não tem. É, vamos lá. Pulsar NS, 160, FI, que é a injeção, né, injetada, injeção eletrônica, ABS. Olha só. Moto ABS, hein, galera? ABS. Vou repetir. Pulsar NS, 160, Fuel Injection, injeção eletrônica, ABS. 12.990. São 15 cavalos. Isso eu tô direto no canal do Bill. Só pra ninguém pensar aqui que é pilha minha, eu vou abrir aqui rapidamente. Isso aqui é o canal, olha aqui, o Bill. O Bill com cara de fantasminha. Aqui é o canal do Bill, tá? Tô chupinhando direto do canal dele. Vamos continuar aqui. Falei da Pulsar. 12.990. 15 cavalos. Pulsar NS, 200, FI, ABS. 18.990. 24 cavalos. Gente, 24 cavalos? Olha que loucura. 24 cavalos é uma XRE 300, galera. A XRE 300 tem um motor de 24 cavalos e meio. A Bajar já vai chegar com uma moto de 200 cilindradas com a mesma cavalaria de uma Honda XRE 300. Olha que loucura. Ah, sim, é 24... Os rondeiros piram, né? É 24 cavalos e meio. Tá bom, tio. Tá certo, filho. Vai lá. Arranca os cabelos do Fufu. Tá aí. A Pulsar NS, 200, FI, ABS. 24 cavalos, 18.990 contra 30 mil, praticamente, 10 mil reais de ferro e 28, 30 mil reais de uma XRE 300. Ah, mas é trail, não sei o que. Tá aí. 18.990. Lembrando, todos esses valores são valores que ainda estão sujeitos a alterações. Vai ter cobrança de frete, provavelmente, tá? Eu acho que vai cobrar frete. Pode ter aí a ajuda das concessionárias. A gente ainda não sabe, tá, gente? O próprio Bill deixou isso claro. E óbvio que a gente também tem que deixar claro. Dominar 250, 26 cavalos, 20.990. Dominar 250 com 26 cavalos, muito mais do que uma XRE 300, muito mais do que uma Twister, muito mais do que uma Phaser 250. Ela vai chegar por 20.990, sendo que hoje uma Phaser 250 já tá 24, 23, 24 mil. Então, mesmo que se coloque um ágil e o frete, ela vai chegar no preço de uma Phaser, só que com 26 cavalos. Dominar D400. Essa vai ser a loucura, né? A loucura da Bajaj no Brasil vai ser essa moto. 39 cavalos. E aí, é uma moto de 400... 373, né? Centímetros cúbicos de cilindrada. 39 cavalos. Ela equivale a uma Versys X300. Equivale a uma Versys X300. Eu tô falando de cavalaria, ok? E é uma crossover, né? Ela é uma naked, mas com... Ela vai ter versões, tá? Por isso que ela pode ter alteração de preço pra cima, obviamente. Porque ela vai vir com algumas versões. Vai ter com bolha. Vai ter com protetor de mão. Ela vai ter algumas versões com protetores pra ficar com o cara crossover. Então, a Dominar, R$ 400. Preço sugerido. Inicial. Aqui dito pelo Bill. R$ 26.990. R$ 26.990. Sendo que uma Versys X300, que tem a mesma cavalaria, praticamente está por R$ 40.000. Uma BMW G310 GS. Mesma coisa. R$ 38.000. R$ 40.000. Tá bom pra você? E aí... E aí tá aqui... Escrito também. Margem a ser definida semana que vem. Todas com injeção eletrônica. Monoamortecida. E ABS. Todas. Olha que interessante. Então, a bajaja lá já chega. Ah, outra informação que tá escrita. Lojas abertas a partir de 1º de agosto de 2022. Parece que terão... As operações vão iniciar no sudeste. Normal. Começa devagar. A bajaja, ela veio pra cá, pro Brasil, antes do que a gente esperava. Exatamente pela redução do IPI. Então, foi uma boa notícia. Uma boa notícia. Pra vocês verem. Com a redução do IPI. Pra muitos que falam. Ah, isso não vai dar em nada. Tá aí. É um resultado positivo da redução do IPI. Por mais que alguns... É... Não tenham gostado. Ah, isso foi inócuo. Mas pra gente que gosta do motociclismo. Que queria mais um player. A bajaja provavelmente só chegaria em 2023. Talvez 2024. E com a redução do IPI. Eles viram uma oportunidade. Uma janela de oportunidade. Pra já desembarcar no Brasil. Com as motos montadas. É o sistema já montado. Não tem nada de SKD. Nada disso. Tudo montado. Já na caixa montadinha. Tirou da caixa. Fez lá a ativação. E mandou vender. Então, tá aqui. Canal do Gabriel Bilmotoca. Todas essas informações. Pulsar 160. 12.990. Pulsar ANS 200. 18.990. Dominar 250. 20.990. E dominar 400. 26.990. São valores sugeridos. Todos sujeitos a alterações. Provavelmente não serão esses valores. Vai aumentar um pouco. Porque também essas motos estão sujeitas a variação do dólar. Lembre-se disso. São motos importadas. Ainda não são montadas no Brasil. Estarão sujeitas a essa variação do dólar. Mas eu acredito que a Bajaj vai tentar. Aí é uma opinião minha. Eu que estou supondo aqui. Eu acredito que a Bajaj. Ela deva subsidiar essas motos. Para segurar. Manter esse preço. Para que eles não tenham uma variação tão grande. Quanto tem a Raul Ju. E aí qual é. Já já eu vou dar minha opinião sobre os preços. Mas qual é o ponto positivo. O player novo chegando no mercado. É sempre muito bom. A concorrência. Mas. Essa concorrência da Bajaj. Me decepcionou um pouco. E eu digo. Eu conversei hoje com o Bill sobre isso. Mas aí. Eu só quero deixar que. Eu conversei com o Bill. Esse ponto. Eu não vou dizer o que o Bill acha. Eu vou perguntar para ele. Quando eu estiver aqui ao vivo. Ele responde se ele quiser. E. Eu deixei a minha opinião. Eu disse. Bill. Eu vou esperar mais um pouco. Cara. Para dar uma opinião mais. Mais. Segura. Né. Porque. Eu me decepcionei um pouco. Com o preço da Pulsar 160. Porque galera. Não vai chegar nesse preço. Tá. Ela não vai ficar nesse preço. De 12.990. Seria bom. Se o preço final fosse esse. Porque aí cara. Aí lascou-se a Honda. Lascou-se a Honda. Porque. Aí não ia dar para ninguém. Não ia. Tudo bem. Que ia ter gente aí torcendo o nariz. Ah. Mota indiana. Ah. Aqueles idiotas. Né. Mota indiana. Como fizeram com as motos da Raul Ju. Também. Ah. A chinesa. Tá aí. As motos estão até hoje rodando. E nenhuma quebra antes dos 60 mil. O motor não quebra antes dos 60. Como essas bostas do motor 160 de prático. Da Honda. Mas eu queria muito que esse preço fosse preço final. Sabe. Que eles mantivessem o preço final. Ou que acrescentassem no máximo mil reais. E elas chegassem a uns 13 mil. 990. Putz. Ia ser muito louco. Cara. Porque aí a gente. Nós veríamos a Honda tremer. E a Yamaha tremer. Mas eu acredito que não. Mas eu gostei muito. E os preços eu também não achei. Assim. Tão. Atrativos. Porque vai aumentar galera. Mas eu também não tô cravando. Ok. Eu não tô ainda dizendo. A Bajaj mandou bem. A Bajaj mandou mal. Porque são preços aqui. São preços sugeridos. E ainda tá muito cedo. Mas eu. O preço que mais me deixou. Impressionado. E eu vi também outros vídeos que. Principalmente do Tio Montanha. O próprio Gabriel. É o preço da Dominar. O preço da Dominar 400. Ficou realmente impressionante. Porque. Mesmo que você coloque 10 mil reais. Não. Não vai chegar. Nem perto. Do que tá sendo praticado. Com outras motos. Com a mesma cavalaria. E essa moto é muito boa. E ela vai chegar pra competir com a CB500X. Vai. E aí a CB500X. Já está competindo. Competindo. Com uma. Trident 660. Uma Tiger Sport 660. Então a Honda já. Tá loucona cara. Tá loucona. Completamente. Fora da normalidade. Porque a CB500X. Ela não chega nem aos pés. De uma Trident 660. De uma Tiger Sport. Não chega nem ao fiozinho de cabelo. Fiozinho do cabelo do pneu. Entendeu? De uma Tiger. Não chega. Porque a Tiger. M&M Zero. E a Trident. São motos que fazem café. Dão bom dia pra você. Quando você liga a moto. Né. E. De tanta tecnologia que tem. E a CB500X. Não cara. É uma moto ainda. É uma moto que precisa tomar muito leite. Né. Com ferro. Pra poder ficar melhorzinha. É boa. É boa. Eu indico pra caramba. Indico. É uma excelente moto. Coringa. É. Mas. Não dá pra você pagar 50 pau. Numa moto dessa. Ela já tá chegando a 52 mil. Tá gente. Já passou da barreira dos 40. Há muito tempo. Já tá batendo aí quase 50. Em muitos lugares. Vai fechar o final do ano aí. Com 50. Por 52. 53. Escreve o que eu tô falando. Então já saiu. Então quando chega uma opção. Como a Dominar 400. E mesmo que os caras da Bajaj. Cometam a loucura. De vender a 36 mil. Ou seja. 10 mil acima disso aqui. 37 no caso. Ainda. E que eles não nos ouçam. Ainda tá bom o preço. Eu sei que é. Muitos vão dizer. Você tá doido tio Chico. Eu não falo isso não cara. O preço tá absurdo. Gente. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu compartilho. Da raiva de vocês. Eu compartilho. Mas eu tô falando de mercado. Desse mercado louco. E sacana. Que a gente tá vivendo hoje. Eu sei. Eu sei que mesmo que eu colocasse mais 10 mil. Seria um valor louco. Não vale isso. Né. Mas. Ainda assim. Mesmo que a gente bote 10 pau na frente aí. Ainda tá valendo. Então é um preço muito competitivo. Então. Bajaj vai ter que ter muita dominar. 400 aí. E claro. Terão aí os desconfiados. Que não vão gostar. Vão dizer. Ah. Essa moto aí vai quebrar. Tal. Então tá bom. Os primeiros que comprarem essas motos. Eles estão sendo testers. Né. Eles vão lá. Botar cara. Pra testar. Mas assim. Os primeiros também podem se dar muito bem. Porque vão comprar uma moto com preço promocional de lançamento. Tá. Mesmo que ocorra algum problema de lote. Às vezes ocorre mesmo. Tá gente. Mas ainda assim cara. Tem garantia. Tem tudo mais. E essa moto é espetacular. Tá. A moto é espetacular. É boa mesmo. A Bajaj. Eu também soube de alguns problemas que a Bajaj teve em alguns países aqui da América Latina. Mas gente. Tem garantia. Tem tudo. Eu tô apostando na Bajaj. Eu teria. Não duvido. Se eu tiver uma zorra dessa. Não duvidem. Ah. Mas você mora numa cidade que não tem Bajaj. Não importa. Eu comprei Royal. Quando não tinha Royal aqui em Salvador. Não existia Royal aqui em Salvador. Eu comprei em Malayan. Então pra mim não tem problema nenhum. Testar uma moto dessa. Avaliar. Ter uma moto dessa. Mostrar pra vocês. Seja qualquer uma dessas. Tá. Pra botar a prova. Mas é isso. Tá bom. Então o Bio ele trouxe. Foi o primeiro. Até o momento. O único veículo de informações. Que mandou bem. E informou sobre os preços. Não tem nenhum outro. Tá. Nenhum portal gigantesco. Então por essas e outras. Que a Bajaj. Ela deveria ter levado o Bio. Por essas e outras. A Bajaj teria que ter tido mais respeito. Com o Gabriel Bio Motoka. E aí quem tá falando sou eu. Tá. Porque um cara que traz a notícia. Com responsabilidade. Com a segurança. Porque ele tem as fontes dele. E um cara que já fala dois anos da marca. E eles levarem outros produtores de conteúdo. Que nunca se importaram com a marca. Nunca deram a ênfase em a marca. Só porque tem uma quantidade maior de inscritos. É no mínimo. No mínimo. Injusto. E essa aqui é uma singela homenagem. E agradecimento. A todos os apoiadores e membros. Deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal. Muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo. Quiser se tornar um membro ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro. Toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado. Obrigado.